Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje vou dar uma breve explicação das opções de automação do Oxygen Not Included, vamos começar com a parte da pesquisa, para você começar a brincar de automatizar alguma coisa tem que primeiro ter a pesquisa de controle automatizado, até que por fim a detecção celestial, que é a última pesquisa de itens de automação, depois que você tiver todas essas pesquisas você pode construir tudo que eu vou comentar aqui agora, vamos começar pelo mais simples que é a alavanca de sinal, o que é a alavanca de sinal? Ela é operada por um duplicante, quando você der o sinal, colocar ela para ligar ou desligar, um duplicante vai chegar até lá e vai alternar, a partir do momento que ele alternar a alavanca ela vai mandar o sinal através do cabo automatizado e vai enviar o sinal verdadeiro, sinal falso, vermelho, sinal verdadeiro, verde. Lembrando também que para você começar a construir os itens aí de automação, você precisa de metal refinado, então no early game no mínimo você vai ter que ter pesquisado o refinamento com força bruta, para liberar o granulador de rocha, ele transforma o metal bruto em metal refinado a uma taxa de 50%, beleza? Continuando aí, depois da alavanca de sinal, tem o sensor de ar, funciona da mesma forma que uma alavanca de sinal, mas só que ele é automático, tá? A partir do momento que você especifica aqui uma determinada pressão no local onde ele está instalado, ele alterna, que nem aqui, a gente tem 635 gramas, tá? Ele está aqui para ativar se tiver abaixo de mil gramas, então ele está ativado, tá? Se eu colocar para ele ativar acima de mil gramas, ele inverte o sinal e desliga a lâmpada, tá? Depois tem o sensor hídrico, mesmo esquema, tá? Ele manda o sinal verdadeiro quando você especifica aqui quando ele vai se ativar, que nem aqui no momento ele está imerso em 990 quilos de água, tá vendo? Ele está para ser ativado quando tiver abaixo de 500 quilos de água, isso não está acontecendo aqui, mas se eu colocar para ele ativar acima, aí, ele inverte o sinal e envia um sinal verdadeiro para a lâmpada e acende a lâmpada, beleza? O próximo item é o sensor térmico, tá? Continua no mesmo esquema, ele envia um sinal verdadeiro quando você especificar aqui a temperatura que você quer que ele se ativa, ó, no momento aqui a gente está com 20 graus, o oxigênio aqui está a 20 graus, beleza? Se você quiser que a alavanca ative, eu tenho que inverter que nem aqui, ele está falando que vai se ativar quando estiver abaixo de 6.9 graus, tá? Se eu colocar acima de 6.9, vai ativar automático, olha lá, porque a temperatura aqui é 20.6, então é acima de 6.9. Se eu colocar abaixo, vai desativar, se eu colocar acima, vai ativar. Depois a gente tem o temporizador, tá? Eu considero aí um dos mais úteis, né? Para fazer sistemas que você tem que ligar e desligar rápido, tá? Porque ele tem o tempo de ativação, que não serve para muita coisa, tá? Só para você regular aonde vai ser o intervalo, e aqui a duração da ativação, que se reflete diretamente na duração do dia do jogo e da noite, né? Claro, né? Se você colocar aqui a 50%, 50%, olha lá, ele durante metade do dia ele vai mandar um sinal verdadeiro e durante a outra metade ele vai mandar um sinal falso, que nem agora aqui, ó, ele está mandando um sinal falso porque já passou da metade do dia. Se eu alterar o tempo de ativação, tá vendo? 100% só inverte, tá? Se eu mudar o tempo de ativação aqui, ó, ele só vai girar o local aonde vai, aonde eu especifiquei a duração, tá? Não serve para muita coisa não, o tempo de ativação. O que importa mais é a duração aqui. Ó, se eu colocar aqui para só um quarto do dia vai ficar desabilitado, aí ó, tá vendo? 75%, ele está ligado. Quando chegar aqui, ele vai desligar a lâmpada automático, beleza? O próximo aí é o sensor de germes, germes, né? Mesmo esquema, tá? Ó, ele está configurado aqui para quando tiver germes no ambiente acima de zero, né? Ele está marcando aqui, quando estiver acima de zero, ele vai se ativar. No caso, ele está ativado porque está acima de zero, tem 50 mil germes aqui no ambiente. Se eu colocar quando estiver abaixo de zero, olha lá, ele manda o sinal negativo, né? O sinal de não e apaga a luz. O próximo é o sensor de elemento gasoso, tá? Já começa a complicar um pouco porque esse aqui precisa de eletricidade para funcionar. Precisa de 25 watts para ele funcionar, tá? Como é que ele funciona? Você coloca ele no ambiente e quando passar determinado determinado gás nesse ambiente, ele vai se ativar, tá? No caso aqui, ele está para ativar com cloro, mas não tem cloro aqui dentro. Então, eu vou colocar para ele ativar com oxigênio. Aqui. Aí, ativou. Às vezes ele demora um pouquinho, tá? Para identificar. E isso pode ser um problema dependendo do tipo de automação que você está fazendo, mas ele ativa, tá? Pode demorar um pouquinho, mas ele ativa. O próximo aí é a placa de pressão, tá? O que que ela faz? Você determina aqui um acerta, um certo peso, né? Para que ela se ative e mande um sinal verdadeiro para o sistema automatizado. No momento, ela está desabilitada. Eu vou colocar abaixo de 10 quilos, ó, ela habilita. Então, se eu colocar, por exemplo, um duplicante aqui, ó, o peso do duplicante, ó, 30 quilos. Entendeu? Vou colocar ele aqui em cima aqui, ó, da placa. Olha lá, ativou. Ó, vou colocar aqui para que se ative a 50 quilos. Tá vendo? Não ativou. Mas o duplicante já está aqui em cima. Já tem 30 quilos. Aí, eu vou pegar aqui um elemento qualquer aqui. Arenito. Falta 20 quilos, né? Então, eu vou colocar aqui 40 quilos de arenito. Vou pintar aqui em cima. Quando eu cortar, quando eu cavar esse arenito aqui, ele vai virar 20 quilos e vai cair ali em cima da placa. Quanto eu coloquei? Ah, tá. É porque eu coloquei a 50 quilos. Se eu colocar 49, aí, ó, ele ativa. Tá? Porque ele ficou exatamente 50 quilos, tá? Ele considera como um sinal falso, se for igual, tal que você colocar aqui. Então, coloca sempre um quilo abaixo. Pelo menos, para que ele se ative. Olha lá, o duplicante saiu de cima. Talvez que ele pise em cima. Aí, volta a acender. Eu vou tirar daqui agora. Olha lá, o duplicante, se ele pisar aqui em cima, olha lá, não acontece nada. Beleza? O próximo é o ponto de checagem do duplicante, tá? Mesmo esqueminha. Se eu colocar um duplicante para passar aqui. Opa! Transportei ele. Se eu colocar ele para passar para cá, olha lá, ele passa normal. Beleza? Se eu colocar... Desliguei o sistema automatizado e colocar para ele ir para cá, olha o que acontece. Ele para na porta. Olha lá, agora ele passa. Vou fechar de novo. Ir para. Olha lá, para voltar, funciona. Para ir, não funciona. Beleza? Só para isso, ó. Esse aqui. Mas, assim, é meio inútil, tá? Você pode colocar uma porta... A única diferença é que ele tem três de altura, né? Então, o duplicante não pula. Tá? Mas, se você colocar uma porta e você trancar ela, que ela está trancada aqui, e você construir um bloquinho qualquer em cima, é a mesma coisa. E você colocar o sistema automatizado lá nele, lá. É a mesma coisa, só que você não vai gastar o... 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 O metal refinado, né? Você não vai gastar metal refinado, você vai gastar o metal comum para fazer a porta. Ó, vou colocar aqui, ó. O cabinho aqui de cabo automatizado. Olha lá, está aberto. Aí eu vou desligar. Vou deletar isso aqui. Está vendo? Ele não vai passar da mesma maneira. Se eu ativar aqui, olha lá, vai abrir e ele vai passar. Aquela porta também fica aberta o tempo inteiro. Passa gás por ela. Tá? Ela consome... De energia. Ela consome só 10 watts. Tá? Mas ela gasta o metal refinado, né? Aí, fica a seu critério aí. Qual que é o mais interessante. Beleza? Vamos passar para o próximo aqui, que agora... É o de eletricidade, né? O interrompedor de energia. Como você pode usar ele? Que nem aqui. A gente tem um sistema aqui com 3 destilador de alga. Tá? A energia está chegando através desse destilador de alga por esse cabo aqui e está passando por aqui pelo interrompedor de sinais. Vou ligar ele de volta. Ele funciona através da automação. O interrompedor de sinais. Tá vendo? Que tem energia. Agora eles estão energizados. Eles só não tem o cabo de saída e não tem limo dentro deles, né? Mas eles estão energizados. Então, como é que você pode utilizar esse... Esse sistema aqui de interrompedor de energia? Quando você quiser desligar uma série de equipamentos que estão em um determinado lugar, mas você não quer colocar, por exemplo, aqui o cabo automatizado em todos. Tá vendo? Se eu colocar o cabo automatizado em todos aqui e desligar, é a mesma coisa, entendeu? Eles vão ficar desligados. E sem energia aqui no caso, né? Se eu tirar o interrompedor de energia aqui, eles vão ficar desligados, mas com energia. Então, pra você economizar, você pode utilizar esse sistema aqui. Você fecha um determinado lugar desligando a eletricidade, ao invés de colocar cabo automatizado pra todos. Você vai economizar cabo automatizado, utilizando o interrompedor de sinais. Próximo aqui já é da parte dos canos, tá? Começando pelo interrompedor de líquidos, tá? Ele... Ele precisa de eletricidade também. Ele consome 10 watts, o interrompedor de líquido. E ele funciona através da automação como? A partir do momento que você envia um sinal falso ou verdadeiro pra ele, ele vai interromper o fornecimento de líquido. Desse cano aqui, tá? Não importa qual seja o sinal. Pode ser um sinal de pressão, pode ser um sinal... É... Uma alavanca de sinal, pode ser um sinal de temperatura, um... Qualquer coisa que seja. Enquanto o sinal for verdadeiro, ele vai deixar o líquido passar, tá? Enquanto o sinal for falso, ele não vai deixar o líquido passar. Beleza? E aproveitando o gancho, né? Tem aí os três... Os três sensores de cano, né? O primeiro é o... É o sensor de elemento do cano. Então, você determina um elemento aqui e a partir do momento que esse elemento foi identificado dentro do cano, Ele vai mandar o sinal verdadeiro, que nem aqui agora. É... Ele tá desligado, né? Ele tá desligado. Eu vou colocar aqui pra que o sinal seja verdadeiro quando passar água aqui no cano. Aqui, água. Olha lá. Ele libera o interrompedor de líquido e o interrompedor de líquido volta a funcionar. Eu vou colocar aqui ouro agora. Olha lá. Ele desliga. O interrompedor para. A única água que continua pingando é que tava à frente dele. Tá? Então, esse daqui, ele identifica o elemento que tem dentro do cano e libera o sinal conforme necessidade. Tranquilo? O próximo aqui. É o sensor de germes no cano. Funciona da mesma maneira. Você estipula a quantidade de germes. Tá? Que nem aqui. A água tá completamente limpa. Tá? Eu vou colocar aqui germes nessa água aqui. A água que tá dentro do cano eu não posso mexer, tá? Vou colocar germes aqui. Vamos copiar. Essa água aqui. E vamos pintar ela com germes. Pronto. Agora ela tem 55 mil germes. Ele vai ficar desligado porque aqui dentro do cano a água que tá parada não tem germes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar pra ele aqui que quando a doença estiver abaixo de 100 mil, ele vai mandar um sinal verdadeiro. No caso, tá abaixo de 100 mil. Olha lá. E mesmo com a água nova que vai passar aqui agora, vai continuar abaixo de 100 mil. Atualmente tá 55 mil. Aqui embaixo tá quanto? Aqui embaixo tá 75 mil germes. Tá vendo? Ele vai puxar aqui. Vou colocar aqui. Quando ele estiver abaixo de 70 mil, ele para de puxar a água. Olha lá. Ele vai continuar puxando. Enquanto ele não estipular aquele valor ali, ele não vai parar de puxar a água. Vamos colocar aqui 60 mil. Ó, significa que a água que tá passando aqui dentro ainda tá passando com essa quantidade de germes. Tá passando abaixo de 60 mil. Tá? Agora eu vou colocar acima. Olha lá. A quantidade de água que tem aqui dentro não está acima de 60 mil germes. E aí ele interrompe o líquido. Beleza? Vamos construir aqui e vamos para o próximo. Que é o sensor térmico. Mesma coisa, tá? Mas com temperatura. Ó, a água aqui. Ele só vai ligar quando a água estiver acima de 40 graus. Então eu vou colocar aqui abaixo de 40 graus. Ele vai mandar o sinal verdadeiro. Vai ligar a bomba. E aí ela vai liberar o sinal de novo. A partir do momento que eu colocar abaixo, acima aqui de 40 graus. Tá vendo como demora um pouco? Olha lá. Ele envia o sinal. Interrompe. E para de mandar o líquido. Esses são os três sensores de líquido. Tá? Os três sensores de gás funcionam da mesma maneira que o de líquido. Tá? Sensor de gás. Se eu colocar aqui o que tem oxigênio dentro, ele vai liberar o interrompedor de gás. Que funciona igual ao interrompedor de líquido. E os três elementos também são a mesma coisa, tá? O sensor térmico, o sensor de germes e o sensor de elemento. Beleza? Você pode usar qualquer um dos três aí interligado com o interrompedor de gás. Ou qualquer outra coisa que você queira fazer, tá? Desde que você envia o sinal falso ou verdadeiro para o determinado item que você queira ligar ou desligar. Por último aí, né? Das construções de automação, tem o detector de meteoros, né? E aqui no caso ele já está até ativando aqui. Como ele funciona? Quando ele detecta um meteoros, né? A caminho. Ele ativa. Tá? E aí ele envia um sinal... Falso, tá? Então o que acontece? Para você conseguir fechar as portas, você tem que usar uma porta não. Tá? Porque ele vai ficar com o sinal verdadeiro o tempo inteiro. Então você tem que usar uma porta não para inverter o sinal dele. Tá? Que nem aqui agora está abrindo de novo. Tá vendo? O sinal dele é falso. Tá? Não tem chuva de meteoro. Tá? Então o sinal é falso. E aí ele abre as portas. Aí o painel volta a funcionar. Deixa só terminar de abrir aqui. Aí o painel volta a funcionar. O painel solar volta a carregar. Até que tenha outra chuva de meteoro. Vamos aguardar aqui para ver se acontece outra chuva de meteoro. Olha aí. Identificou a chuva de meteoro. Manda o sinal verdadeiro. E todas as portas entram em estado de fechamento. Aí o sinal voltou a ser falso. As portas abrem de novo. Até que o sinal seja verdadeiro de novo. Beleza? Beleza? Essa é a primeira parte. Agora vamos para a parte da... Talvez a parte mais importante aí. Que é a parte das portas lógicas, né? Vamos começar com a porta end. Como é que a porta end funciona? Fica ativo quando ambos os sistemas conectados às entradas estão ativos. Entre em espera quando uma ou as duas entradas estão em espera. Então aqui, ó. As duas estão verdadeiras. As duas entradas estão verdadeiras. E aí a saída é verdadeira. Se uma das entradas ficar falsa... Opa! Se uma das entradas ficar falsa, a saída é falsa também. Se as duas ficarem falsas... A saída é falsa também. Então a porta end só funciona se as duas saídas forem verdadeiras. Beleza? Olha lá. As duas saídas. Vou ligar. Duas saídas verdadeiras. Sinal verdadeiro. Ok? Se você entender um pouquinho de tabela verdade, isso aqui não tem muito segredo pra você não. Tá? Mas pra quem não manja nada aí de tabela verdade, dessa parte aí... É... É só prestar atenção aqui que não tem segredo, tá? O end... Ele fica aí em espera quando uma das portas ou as duas portas estão em espera. Ou seja, quando as duas portas ou uma das portas o sinal for não, né? O sinal for falso... Falso... Ele vai ser falso a saída. Beleza? Agora vem a porta OR. Como é que ela funciona? Fica ativo. Se um ou mais sistemas conectados às entradas estiverem ativos, fica em espera quando nenhuma das entradas está ativa. Tá? Então... Olha lá. Eu tenho dois sinais verdadeiros. Deixa eu mudar aqui. Tenho dois sinais verdadeiros. A saída é verdadeira. Se eu mudar esse sinal aqui pra falso, a saída continua verdadeira. Por quê? Porque ela é uma porta OU. Tá? Traduzindo pro português aí, né? Ela é uma porta OU. Se um ou outro estiver ativo, ele fica ativo. Se os dois estiverem ativos, ele fica inativo. Se os dois estiverem ativos, ele fica ativo. Se os dois estiverem ativos, ele fica ativo. Se um estiver ativo e o outro estiver em espera, falso ou verdadeiro, ele é verdadeiro. Beleza? Ele só vai ser falso se os dois forem falsos. Se as duas entradas forem falsas. Beleza? Agora a porta XOR, né? Pode ficar ativo ou em espera. Opa, desculpa. Fica ativo se um dos sistemas conectados à entrada estiver ativo. Entre em espera se ambos ou nenhuma das entradas estiverem ativas. Como isso funciona? Ó. As duas entradas estão verdadeiras. A saída é falsa. Se eu desligar uma das saídas, a saída é verdadeira. Se eu desligar as duas, a saída é falsa. Beleza? Então, quando é que ele vai ficar ativo? Quando uma das duas for ativa. Só. Tá? Se as duas estiverem ativas, ele é falso a saída. Beleza? A porta não é auto-explicativa, né? Ela entra um sinal e o sinal que entrar, ela devolve ao contrário. Tá? Então, tá entrando aqui o sinal falso. Eu vou mandar o sinal verdadeiro e ela inverte. Olha lá. Ela só inverte o sinal. Só isso, só que ela faz. Beleza? Esse é o propósito dela. Agora aqui, a parte onde o povo começa a se complicar. Tá? Eu tenho aqui a porta buffer e a porta filtro. Beleza? Como é que a porta buffer funciona? Ela fica ativa se o sistema conectado à entrada está ativo. E ela fica ativa depois, por um certo tempo, depois que sua entrada entra e espera. Tá? E a porta filtro? É a mesma coisa, só que ela fica e espera por um certo tempo, depois que a entrada fica ativa. Tá bom? Olha lá. A diferença dos dois. Esse fica ativo por um certo tempo, quando a entrada entra e espera. E esse fica ativo por um certo tempo, depois que a entrada fica ativa. Então, eles são invertidos. Se eu ligar essa alavanca aqui, os dois estão com um buffer de 5 segundos. Com um tempo de 5 segundos de resposta. Esse aqui você pode controlar o tempo, tá? Que você quer que essa espera aconteça. Ó, os dois estão com um sinal negativo. Beleza? Eu vou ligar essa alavanca. Ó, a porta buffer, assim que entrou o sinal, ela já passou esse sinal pra frente e abriu a porta. A porta filtro, ela primeiro filtrou esse sinal durante 5 segundos e depois mandou pra frente. Então, como é que você consegue definir a diferença de um pro outro? A porta filtro, é só você pensar, ela vai filtrar. Entendeu? O sinal que chegar, ela vai filtrar. A porta buffer, ela já vai mandar o sinal pra frente de uma vez. E agora é o inverso. Eu vou desligar essa alavanca. Ó o que vai acontecer. Ó lá. A porta filtro, na hora que desliga, ela não filtra. Ela já desliga de uma vez. E aí, a porta buffer entra em espera e começa a contar o tempo. Então, elas são o inverso uma da outra. Mesmo que o sinal seja o mesmo, tá vendo? A porta filtro, o primeiro filtro, uma entrada verdadeira. E a porta buffer filtra uma entrada falsa. Só isso. Beleza? Agora vamos pra porta aí, talvez, a que causa mais estranheza aí. E a que talvez a maioria nem saiba pra que serve, tá? Ou talvez nem tenha usado. Que é a memória alternada. É muito simples, cara. A memória alternada. Pode ver que eu coloquei um sisteminha aqui, básico. Como que funciona a memória alternada? Ela é usada pra definir um intervalo do que você quer. Não importa o que seja. Ela vai definir um intervalo do que você quer. Que nem aqui. Eu tenho um sensor hídrico aqui. Que ele tá pra mandar um sinal verdadeiro. Quando a pressão estiver acima de 950 kg, tá? E esse outro aqui vai ativar, né? Vai mandar o sinal verdadeiro quando a pressão estiver abaixo de 800 kg, tá? Então como é que funciona a memória alternada? Ela vai pegar esses dois sinais aqui e vai como se fosse filtrar. Então ele só vai mandar um sinal verdadeiro pra cá quando acontecer um intervalo entre esses dois aqui. Ó, aqui tem 950 kg, foi acima. E aqui abaixo de 800 kg. Então eu tô falando pra ela que enquanto tiver um intervalo de 150 kg de pressão aqui. Enquanto esse intervalo for de 150 kg, essa bomba aqui vai ficar ativada. Beleza? Vamos testar. Eu vou ativar aqui. Ela tá desativada pela mão aqui. Ela não tá desativada pelo sistema, né? Eu vou ativar ela aqui de volta. Ativei. Ó. Aqui é verdadeiro, tá? Ela tá acima de 950 kg. Ó lá. E ela começa a puxar. Vai puxando, vai puxando. Ó, vamos ver. Ó lá. É falso o sinal. Beleza? Só que pode ver que ela desativou o sinal de entrada, mas a bomba continua puxando o líquido. Por quê? Porque ainda não atingiu esse segundo parâmetro aqui, que é o que a gente chama de reset, né? Que é esse R aqui, ó. Que é o reset do sistema. O sistema, quando isso aqui chegar em 800 kg, quando a pressão da água chegar em 800 kg aqui, aí sim a água vai... a bomba vai desligar. Aí o sinal que vai ser enviado pra cá vai ser falso. Ó, eu vou acelerar o tempo aqui. Ela vai diminuir. Até chegar em 800. Vai diminuindo, diminuindo. Ó, 800. Vai desativar. Ó lá, desativou. Quando ela desativa, ela envia um sinal verdadeiro pra bomba e a bomba passa a ficar desativada. Por que que vai ficar dentro daquele intervalo? Tá vendo que eu coloquei aqui um caminho grande aqui pra água percorrer? Por quê? Porque quando ela começar a pingar aqui de volta, a partir do momento que a água aqui voltar a 950 kg, esse espaço aqui voltar a ter 950 kg de pressão, a bomba vai ligar de novo e ela vai desligar toda vez que a água chegar a 800 kg de pressão e vai ficar nesse loop dentro desse intervalo. Ó, eu vou acelerar aqui o tempo. Ó lá. A mesma água que eu tirei daqui, eu tô pingando aqui de volta. Vai chegar a 950 kg, quando chegou ela ativa de novo e aí agora ela passa a bombear outra vez até que chegue novamente até 800 kg e ela vai ficar nesse loop. É pra isso que serve a memória alternada, pra ela alternar o intervalo que você quer definir de alguma coisa, seja o que for. Tá? Seja pressão, temperatura, quantidade de germes, não importa. Ela usa, ela é utilizada como um filtro, tá? Pra você definir um intervalo do que você quer fazer. Beleza? Por que que eu fiz esse sistema aqui do lado? Pra mostrar pra vocês o que que essa porta aqui simplifica. Essa porta aqui, essa memória alternada, ela comprime tudo isso aqui. Ela tá comprimindo todo esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui é a mesma coisa de lá. Tá vendo? Tá definido aqui pra ser abaixo de 950 kg, acima de 950 kg. Tá definido aqui pra ativar de novo acima de 800 kg. Só que eu só consigo fazer isso utilizando todos esses parâmetros aqui. Beleza? Que em eletrônica isso aqui é muito usado, tá? Ó lá. Eu tenho duas portas ou, tá? Uma entrada fica o sensor de cada uma. Na saída de cada uma, ela vai na saída da porta não, da outra, tá bom? E na saída do reset, que no caso é esse aqui da direita, né? Que é o meu que define o parâmetro menor, que é 800 kg. Quando chegar a 800 kg, ele desliga. Na saída do reset, eu ligo a bomba, tá? Então agora eu vou ativar a bomba aqui. Vou ativar. Ó lá. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa da bomba de lá. Vamos acelerar aqui. Ó lá. Ela tá ativada. Vamos colocar aqui. Ó lá. Enquanto ela tá ativa aqui. Tá vendo? Essa aqui tá ativa porque aqui é uma porta não. Então ela manda o sinal verdadeiro pra cá. E essa aqui fica mandando o sinal verdadeiro pra cá. Porque é uma porta ou, né? Então se uma das duas for verdadeiro, ó lá. Inverteu agora. Ó lá. Essa aqui passou a ser verdadeiro. Então o sinal que vem dessa porta aqui, dessa saída aqui não, é verdadeiro. Tá? E o sinal daqui é falso. Se uma das duas for falso, aqui é verdadeiro e a porta não, torna ela falso. E aí desliga a bomba. Aí a bomba tá desligada agora. Quando atingir o intervalo lá de novo, a bomba, ó lá. Ligou outra vez, ó. Passou a ser verdadeiro. Ó lá. Já desligou de novo, mas ela vai ficar puxando água aí. Até que esse sinal aqui seja verdadeiro. Quando esse passar a ser verdadeiro, esse aqui passa a ser falso. Então você vê que só essa memória alternada aqui comprimiu tudo isso aqui, ó. O que facilita muito pra você definir um determinado intervalo. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Acho que a parte mais importante é da memória alternada, né? Nem todo mundo sabe como trabalhar com a memória alternada aí. Pelo menos em português eu não vi ninguém explicando ainda. Acho que nem em inglês também eu vi alguém explicando através de vídeo a memória alternada. Mas enfim. Tá explicado aí. Espero que tenha ajudado. Valeu. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.